Irmão Recursos humanos poderiam pagar O dinheiro, a prata e o ouro no mundo inteiro É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Zelando, ensinando e olhando e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, quantas vezes tem alma ao meu lado chorando Sofrendo, gemendo, com fardo, errado de dor Se ela chegar perecer, você é o culpado Tenha cuidado porque uma alma tem muito valor Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Zelando, ensinando e olhando e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, você lembra do índice do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que Ele nos deu Como podemos ficar com os braços cruzados Se Ele de braços abertos por todos morrer Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Zelando, ensinando e orando Zelando, ensinando e orando e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, o valor de uma alma Irmão, você sabe o valor que tem uma alma O valor de uma alma AWAIT AWAIT Legenda por Sônia Ruberti